que não é uma pregação, é uma martelação, e a martelação demora, não é com uma ou duas palavras, é até entrar no coco, oco do povo. Sabe o que eu tranco? Sabe o que eu destranco? Sabe minhas porteiras, minhas portas, meus cadeados, minhas chaves, minhas correntes? Sarava eu, sarava eu, sabe tu? Salve, seu tranca, boa noite, seja muito bem-vindo. Esse bem-vindo aí vai me oferecer alguma coisa para beber ou é só de cortesia? É uma cortesia, seu tranca, se eu estivesse perto, com certeza. Ah, bom, então hoje nós vamos ficar na seca, já entendi. Vamos lá, papo de condenado hoje, o que o senhor deseja? Seu tranca, primeiro agradecer ao senhor por poder vir hoje conversar conosco, e eu queria que o senhor desse uma abordagem, sem expor muito o Fernando, sobre tudo o que aconteceu ultimamente, vamos colocar com ele, com ele e comigo também, de certa forma, sobre algumas pessoas quererem se aproveitar, não apenas de contato com a espiritualidade, mas eu só quero o conhecimento e aquilo que você pode me oferecer, eu não quero mais nada, eu não quero saber de você. Consegui me fazer entender, seu tranca? Isso fica muito claro, o interesse de cada pessoa. O problema é que tanto você quanto ele e quanto muitos médicos por aí, vocês têm coração bom, vocês estão sempre abertos e abertos e abertos. Eu vou falar uma coisa, o povo vem em cima do senhor de canudinho. Vem de canudinho. Eu percebo tanto, eu percebo em mim e percebo muito no Fernando também, embora ele não queira transparecer de como essas coisas mexem com a gente, como deixa a gente, por exemplo, sem vontade em alguns momentos, e a gente não pode deixar ceder a isso. O que acontece é que as pessoas, elas estão cada vez menos artistas, antigamente elas se escondiam. Hoje é assim, dono, eu não ia falar, mas eu não vou falar. O povo entra até aqui nas maquininhas aí, para escutar vocês conversarem, estou falando de médium mesmo, os que querem ser médium, os proto-médium, os que querem ser grandes babalau. Chega, quer olhar como é que vocês trabalham para poder imitar vocês, porque ninguém cria nada, todo mundo só quer copiar, 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 copiar. No meu caso, já presenciei as palavras que eu falo aqui hoje é a mesma palavra que o eixo do outro vai falar na semana que vem. Não tem a decência de permitir que seja uma entidade verdadeira. Vai lá, fala a mesma coisa. É por isso que eu estou vendo menos e falando menos. Deixa eles se enrolar, vão dar corda. Não sei, é tanta necessidade que a gente tem do conhecimento do Senhor, do conhecimento da espiritualidade verdadeira, para conseguir enfrentar determinadas situações aqui e saber disso é muito triste, sabe? Eu não tenho nada com ninguém. Essa coisa de procurar referência no outro, da fé do outro, do que o outro pensa, do que o outro atinge. Eu não tenho nada com ninguém. Se quiser começar a falar que aqui é uma própria religião, é bem capaz. Porque o pensamento que nós temos, que nós fazemos dentro do nosso trabalho, e o Senhor faz isso também, ele não é preso na filosofia de ninguém. Se eu falar para o Senhor que eu sou do Cristo, eu não sou lá da parte do Cristo, mas o trabalho que vocês fazem é um trabalho cristão, não é? Sim. Por que eu tenho que ficar fingindo que eu sou do diabo que isso, que aquilo? Foi vocês que vinham, tá? Às vezes eu tenho nessa onda de vocês e falo, não sei se você está no inferno, porque é isso que você quer escutar. Você tem a necessidade de escutar isso. Esse conceito de bem e mal é uma bosta. Isso vem separando a humanidade desde os tempos mais antigos. E agora, que é uma religião tão nova e tão velha, ao mesmo tempo, ainda os outros procuram a história. Não vou pedir para Exu que Exu dá, mas Exu toma. Não vou pedir para Pombagira que Pombagira dá, mas Pombagira toma. A história já está no preto velho, não vou pedir para o preto velho que ele dá, mas ele toma. Nada é tomado. Por merecimento, quando você consegue alguma coisa, é seu. Quem vai tomar é você mesmo. E outra coisa, nós não somos prateleiros de milagre. Entrou dentro da religião com uma intenção, saiba que é uma coisa muito graça. Chega, muita gente fala assim, eu quero ficar rico. Mas não vai ficar rico. Você vai, provavelmente, ter um pouco de puxada de orelha para saber que hora que você deve ou não gastar com as coisas. Se não precisa ter um gasto nesse ano, a gente fala. Se por ter mozinho você gastar, tem gente que não aguenta ficar com a carteira cheia. Tem que esvaziar. Então nós vamos sempre dar uma puxada de orelha. A pobreza vem junto com a ansiedade. Aí vem aquela história. A mulher que não arranja namorada de jeito nenhum, marido de jeito nenhum, vai lá, vão entrar pombada, porque se eu servir ao chão, a manjar e pombageira, é isso, elas vão me trazer. O que adianta trazer e você não segurar? E quem é que não pode segurar? A sua personalidade do cão. Não tem gente que é instável. É por isso que não merece ficar com ninguém. Não é que você não merece ficar com ninguém, é que ninguém merece ficar com você, com as suas doideiras. Mas é verdade, as pessoas querem entrar, mas não querem se trabalhar. Aí se arrepende. Aí é muito fácil virar as costas e falar que o lugar ali não é de luz. É, encarar a própria verdade, ver as mudanças que precisa fazer, é mais fácil botar a culpa no outro do que tentar, pelo menos. Essa historinha de patilheira de milagre já foi muito oferecida dentro dessas igrejas cristãs. Cristã, que se diz cristã. Que se diz que, que se diz que, porque na hora de tomar algumas atitudes aí, faz coisa pior que o cão, nem o cão acredita. Essas histórias de, vou fazer isso pra poder ter isso, você pode fazer isso com religião ou sem religião, com Deus ou sem Deus. Se você for uma pessoa de bons princípios, não precisa nem crer em Deus. Eu acredito que você tem que acreditar em você. Já é divino isso aí. É, tem muito ateu conseguindo tudo na vida, fazendo muita ação crística sem nem acreditar. É, vocês estão, é que a historinha, ninguém quer historinha mais. Dono, eu não tenho nada se a sua religião come pão falando que é o corpo do Cristo, bebe sangue falando que é o sangue do Cristo, acredita que morreu, ressuscitou depois de três dias, que nasceu da mulher que era virgem. Eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com as suas práticas. pode ter a prática que for, se a sua prática é pisar em cima do braseiro pra provar que tá incorporado, o que seja. Se a sua prática é se crucificar pra mostrar a sua fé, o que seja. Eu só tenho uma restrição pra passar. A sua religião, a sua crença, a instituição que você serve, não o Deus que você serve, mas a instituição, já fez mal pra humanidade de alguma forma? Que seja duas, três pessoas. Já matou alguém? Já tocou fogo em alguém? Já perseguiu alguém? Já se fez de desentendida na hora da guerra, quando podia defender? Já separou os povos? Já teve raiva de judeu? Então, se a sua religião no passado fez isso, não me venha pedir desculpa. Nós vamos, no máximo, tolerar. Mas não vamos nos agiolhar, porque a sua história é podre. A história da instituição. Agora, a sua crença, o que você acredita, não importa. Seja bom. Seja bomzinho. Seja bom. Agora, se a sua instituição apronta, olha se vale a pena seguir a instituição. De uma forma muito simples, o senhor colocou e explicou a diferença entre a instituição que seria o culto, o responsável por aquilo que você acredita, diferente do como você segue a espiritualidade, independente se você acredita nesse culto ou não. Dono, fala tanto da Umbanda que nós é do diabo, que isso, que aquilo, né? Levanta a ficha. Você chama da... Como é que é aquele bichão? Como é que é? Tá mais bacana. Capivara. Levanta a capivara dos papas, pra ver se todos eles foram santos. Levanta a capivara dos santos, pra ver se todos eles foram santos. Que é mais fácil esquecer e falar que não. Levanta a capivara dos povos da Aleluia, pra ver se nenhum ali faz nada errado. Que aí você vai encontrar que sim. Levanta as capivaras de muito religioso, das igrejas africana, né? Das matriz Umbanda, de Candomblé, o que for. Vê se tem homem fazendo coisa errada. E mulher também. O problema não tá na divindade. O problema não tá na forma de culto. O problema tá no que você faz que não é o que seria correto. Roubar, matar e destruir. Bem isso. Bem isso mesmo. Mas, como toda religião é feita por homens, sempre vai ter alguma coisa errada, tanto na história quanto no tempo atual, seu tronco. É por isso que eu sou contra templos. O próprio Jesus dos Seis não plantava debaixo de figueira? Não plantava, não pregava. Debaixo de figueira? Por que tem que ir atrás de templos? É verdade. É verdade. Eu acredito que existe a necessidade, muitas das vezes, de um contato espiritual, sim, mas também de uma necessidade social, de ver e entender que existem outras pessoas que acreditam da mesma forma que você. Eu acho que isso é a necessidade maior, não somente do contato com a espiritualidade, mas também dessa socialização para algumas pessoas. Tem certas coisas que têm que ser feitas cara a cara. Quer se confessar? Não tem que ir lá no padre para se confessar? Quer acender a vela no santo? Não tem que ir lá no pé do santo para acender? Quer falar com o Exu? Vai lá para falar com o Exu. Caralho. Tem essa história agora de todo mundo. Meu nome é tal, meu aniversário é tal, manda o Exu falar da minha vida. Além do Exu, eu virei cigano. Só adivinho. Vai lá e resolva. Ah, mas eu moro muito longe, então procuram perto da tua casa. Ah, mas aqui não tem coisa boa. Vai procurando o que você acha. Uma hora vai achar. Não é possível que só tenha coisa ruim por aí. É fácil ele procurar. É que hoje em dia está tudo muito fácil. Coloca o nome lá. Eu estou no negócio. Você sabe que meu nome está pior que Chuchu, não é, dono? Todo mundo recebe a trancarrua. Todo mundo recebe a trancarrua. Trancarrua, trancarrua, trancarrua. Daqui a pouco... Olha, eu fico impressionado. Melhor falar que recebe a trancarrua do que falar que está recebendo o próprio Jesus. Tem gente que está fazendo isso aí. Eita. Tem gente que está fazendo isso aí. Então, como o nome populariza, né? Enquanto vocês estão falando, só chamando trancarrua, 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 trancarrua. E as outras linhas não trabalham, não? Porque você mesmo impede as outras linhas. Tem muito médio aí que acha que se ele trabalhar com enxu, formiga, por exemplo, ele não vai ser reconhecido. Então, tem que ter que trancarrua para dar resposta. Tem muitos aí que... Eu sou... Vocês sabem que eu sou... Eu sou das quebradas, né? Eu não sou... Quer me botar um chapéu na cabeça, vou botar. Quer botar uma capa, vou até me botar ainda mais se tiver frio. Quer me deixar bonito, vou usar roupa. Mas se eu tiver que sentar na cachaça, tomar uma cachaça, e do jeito que eu sou, eu vou ser. Tem uns aí que falam, meu eixo é um lorde. O que adianta só ser lorde ou ser ser podre? Então, assim, o primeiro que tem que aprender é o médio. Aprenda com as suas entidades. E aí, com o tempo, vai se aprimorando. Mas não precisa ter lordeza para ser bom. É na simplicidade que a atividade espiritual mais forte atua. Viu, Léo? Eu acredito dessa forma. Eu acredito dessa forma e pratico assim. E, sinceramente, eu acho que, às vezes, nós colocamos tanta barreira para uma coisa que é tão simples que deixamos de fazer porque nos foi ensinado ou simplesmente não aprendemos que é um processo simples. Eu iria dizer para o senhor que essas religiões estão tudo em formação. Informação, deformação e destruição. Tudo vai ser mudado com o tempo. Então, muita coisa que hoje é novidade, que o povo sempre sai para poder se dar melhor. Eu entendo, porque isso aqui é uma terra de gente desgraçada. Vocês só se ferraram desde o começo desse mundo aqui. Chegou nessa terra, vocês foram explorados, aí vocês foram forçados a rezar, aí não deu certo, aí agora vocês estão caçando os aleluia para poder ajudar, aí vai se arrepender dos aleluia, ou então volta para os aleluia, aí vai condenar um bando. Porque vocês querem simplesmente uma coisa, uma vida decente. Uma vida decente. E cada uma está fazendo só propaganda. Então, a primeira coisa que eu vou falar da sua vida decente, você está procurando, é o seguinte, não vem procurar milagre dentro da prateleira da Umbanda. Porque a primeira coisa que você vai aprender é escutar. Vai ser puxado sua orelha 300 vezes até você perceber que existe uma força dentro de você, muito mais, muito grande, que pode fazer você transformar. é verdade. Eu ia pedir coisa, eu ia falar, seu tranco, eu estou querendo um carro novo, vai trabalhar. Daqui a pouco, eu vou querer, além de usar minhas capas, que eu uso também saco, barba branca. É bem assim mesmo, tem certas pessoas que, o interessante, seu tranco, é que eu vejo que algumas pessoas, elas não querem saber, elas querem, eu faço isso, eu dou isso, eu quero que aconteça assim. Isso é um grande... Então, comprar milagre, né? É, um grande tabu para... Se não acontece o que ela quer, aí é ruim a religião. Infelizmente, é muito assim. Explicar que é necessário o contato, explicar que é necessário começar a praticar algum culto que faça com que ele se ligue à sua espiritualidade para que ele receba mais bênçãos e transforme a vida e consiga, muitas das vezes, aquilo que quer ser de merecimento e é correto, às vezes é difícil de entrar numa cabeça que eu tranca. Ah, mas e o medo? Tem dois tipos de clientes. O primeiro é o medroso, que você dá uma vela para ele e fala assim, ó, queima essa vela na sua casa durante três dias e em tal lugar impede isso. O bicho tem tanto medo que ele joga numa encruzilhada e nem leva para dentro de casa. E aí, agora existe aquele que você fala, acende uma vela e vai acender um caminhão de vela. Ele vai virar babala ou ele vai matar todas as galinhas que você pode pensar. tem o exagerado e tem o simples. Não dá para ter um caminho do meio. Essa que é a grande questão. Eu já vi médium indo em dois terreiros ao mesmo tempo para poder desenvolver ao mesmo tempo o mais rápido possível. Para virar o quê? Vai de santo. Aí chega no terreiro e fala assim, então esse santo você acende essa vela, chega no outro e fala, aí você acende a outra. Dali a pouco a cabeça dá um nó e ele estava enxergando, isso é a coisa da modernidade. Comercializou tanto que hoje em dia você paga para ser médio. Lá na casa do condenado meu bolo, nesse terreiro deles, você paga assim para parar as goteiras, para poder dar um pouco de espaço mais para as pessoas, para comprar cadeira. Agora o povo não. Paga, é que nem estou fazendo a faculidade, a faculidade de sexta e de segunda que é para formar mais rápido para virar mais rápido o pai de santo. Vai virar o pai de santo de bosta. Será que isso é tudo só por dinheiro, seu tranca? É para se atropelar e para se mostrar. Se atropelar e se mostrar. A responsabilidade disso é uma coisa tão pesada, meu Deus. A palavra de uma pessoa que se diz ter contato com a espiritualidade se dá uma palavra errada para uma vida que está necessitada, só o peso disso deve ser uma demanda pior que alguém fizesse para você. Tem muitas pessoas que não merecem nenhum conselho, que tem o tipo de gente que tem umas coisas na cabeça que o que você fala vai virar um monstro. Então você tem que falar para escutar mais do que falar. A entidade, sabe, é aquela que escuta mais do que fala. Eu estou fazendo demais. E que bom por isso, seu Tranca. Que bom por isso. Porque além de tudo o trabalho que o senhor tem, ainda o senhor consegue vir aqui trazer essa explicação para a gente e nós precisamos. Tem trabalho de mironga, tem trabalho de escutar, trabalho de desfazer petiço. Às vezes eu estou falando alto, mas o outro para se mostrar também vai querer falar alto. Aí você está no terreiro com cem pessoas, é cem eixo falando alto porque é cem ego falando alto. Enquanto isso, aquele que está quietinho desmachando mironga lá, aqueles pensam que aquele lá não é forte e aquele ali é uma das bases do terreiro. Verdade. É verdade. É interessante, esses dias eu comentei, eu falei em um vídeo como as pessoas fazem questão de estar querendo aparecer e querendo aparecer e muitas das vezes se mostram errado porque as outras pessoas não entendem aquilo que ela está fazendo. Vou não ser sincero. É a mesma coisa que uma pessoa que é um trabalhador sério da Umbanda faz um trabalho lindo para Exu, por exemplo, a pessoa olha e fica com medo, já quebra a energia do trabalho que está sendo feito ali. Don, eu vou falar uma coisa, eu não devia falar, mas vou falar. Por favor. tem muita gente que fala assim, eu tenho que ser médio, eu tenho que ser médio, eu tenho que ser médio. Aí os conselhos com aquela entidade são sempre bosta. É o que a gente chama de horoscospismo. Inventa, chuta as conversas. Não é mais fácil você que quer tanto dar conselho para os outros. Faz um curso de psicólogo para você entender as pessoas para poder responder para as pessoas sem precisar ter espírito. será que essas pessoas que gostam de colocar uma roupa, uma saia, não que o meu burro não bota a saia, ele bota, né? Mas também não está na fase de botar o batom. Tá bom, hoje é. Será que não são essas pessoas, será que elas não estão se travestindo da entidade? Por que não vai fazer o curso de teatro que aí vai se satisfazer mais o ego ainda? Porque eu vou lhe falar, 50% tem guia nenhum ali. Não. Parece que é uma falta de entendimento da responsabilidade que é isso. 50% bateu o tambor, deu um arrepio, já estou com o Exu. Que palhaçada é essa? E vai ser dado bastante corda até a pessoa se enforcar. Vocês pensam que pai de santo é alheio? Pode ter sempre filho de santo. O que um não conta para ele, o que ele não enxerga, a espiritualidade conta. Pai de santo durante a semana ele tem muita intuição do que está acontecendo. Ele só vai dar corda para se enforcar. Seja de um terreiro de 3 por 3, com 3 médios, há um terreiro de 100 médios. Lá isso é fato. Lá isso é um fato. Quando o sacerdote é verdadeiro de estar fazendo um trabalho sério. É, mas quando a sacerdote de formação de vou assistir isso, assistir aquilo, assistir isso, assistir aquilo, vou fazer isso, vou seguir o livrinho, e quando não teve experiência ele se formou por ele mesmo. Será que é bom? Será que tem entidade? Será que na hora que se mexer na merda tem como se limpar? Porque eu vou contar uma coisa, quem não pode comandinha, não carrega tatuá. É verdade. Isso é verdade. É, para o senhor ver, com tudo aquilo que o Fernando faz, com tudo aquilo que eu faço, a gente ainda toma uns carregos brabo. Imagina quem não se cuida, quem está falando só de boca. Um sacerdote simples das antigas segura a bronca que muitos desses nomes, não estou falando que é todos, que só leu, 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 não segura. Porque muitas vezes que leu, 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 a sua própria vida é uma desgraça. Quem é aquele que tem condição de ajudar alguém quando sua vida está virada do contrário? Esses médios, eu quero que fuja, some dos terreiros. Vai para a assistência, vai ser cuidado, vai ser tratado, para depois você ajudar os outros. Porque gente enrolada enrola os outros mais ainda. Isso é um fato. Isso é um fato. Caridade é você estar bem calçado para ajudar os outros a se calçar e não descalçar um pé. médio mal formado é igual gripe. Essa é nova. Mas é verdade. Se a vida dele está mancada, se ele é doente ele passa para os outros. E vai passando para os outros, vai passando para os outros. Seja verdadeiro, sincero. E quando falar estou passando por um momento que eu não posso fazer agora, afasta. Sirva na hora que você puder servir. Mas não abandone quem te ajudou. Com toda certeza. com toda certeza. E pessoas que não têm ainda a capacidade de ter, por exemplo, ter uma incorporação, de exercer um trabalho assim na espiritualidade, sempre pode contar com o poder da oração para tentar ajudar a própria vida ou alguém. Tem muita gente que procura. E eu sei se tem que fazer trabalho. Tem coisa que é de trabalho mesmo. Tem coisa que se faz no trabalho, no ebola, no padeu, o que for. E muita gente na hora de fazer e falar assim, tem algum risco? Ué, tem. É o risco da falta de fé. Quando você faz uma oração com a cabeça em outro lugar, tem o risco de não acontecer. Se tivesse que acontecer. Tudo é por merecimento. O risco de você fazer um trabalho e fazer mal feito é se você não souber usar o elemento. é muita coisa envolvida para se levar em consideração para tentar fazer com que o trabalho tenha a sua máxima potencialidade. Inclusive, quem está recebendo ele. A forma que recebe entende o que está acontecendo. Se tem medo, não faça. Se fizer, faça do fundo do seu coração. E aí você vai ver as coisas acontecerem. É verdade. Eu tenho experiência de pessoas que tiveram muito medo e experiência de pessoas que tiveram uma boa vontade muito grande. Eu sei dizer que dá para perceber muito a diferença no tempo e na ação das coisas acontecerem. Sabe que, hoje em dia, antigamente, as pessoas iam não ter erro, mas não tinham paciência para ficar esperando e ir embora antes de acabar o trabalho. Não ter esperança. A paciência para esperar a paciência do preto velho. Depois começou essas conversas que vocês fazem. Sem muita imagem. Conversa. Aí vem os vídeos, que às vezes mostram tudo. Mostram até a galinha sendo cortada. Você acha que, hoje, a pessoa quer ver qual? Aquele da palavra longa. Isso aqui, que eu não quero, é a torna pregação. Essa que eu estou pregando. Eu não estou pregando, eu estou martelando a sua cabeça. ou você acha que é aquele que tem vídeo, que mostra com iluminação, que mostra a galinha sendo cortada, que abre em duas, que enfiou o charro no meio do bico dela. O povo gosta disso aí. Mas eu vou falar uma coisa, nem tudo deve ser mostrado. Essas coisas aí para chamar atenção, atrair aqueles que acham que aquilo ali é sinônimo de poder. E nem sempre é. Acho que nós precisamos martelar e martelar sempre, porque uma hora nós vamos conseguir trazer mais pessoas para entender que Deus está dentro dela e que ela pode ter contato com Ele de várias formas. Essa é a grande questão. Isso aqui não é uma pregação, é uma martelação. E a martelação demora. Não é com uma ou duas palavras. É até entrar no coco. Oco do povo. Verdade. É verdade. Só que tem tanta gente martelando coisas diferentes aí que não são, pelo menos aos meus olhos, não são as melhores que o povo deveria escutar. Queria muito que essa sua martelação alcançasse muita gente, seu Franco. Mas aí é só ter certeza de saber onde é que a manga é podre. Observa que você vai perceber. Tenta entender nas entrelinhas. Tem muito tipo de sacerdote aí, mas de todas as religiões, que a cada dez palavras uma delas é pedindo dinheiro. Estou eu pedindo dinheiro aqui? Estou! Vale para tampar uma goteira, dona. Mas é para colocar uma coisa ou outra na casa, uma cadeira a mais. Esses meninos já não estão mais sabendo o que fazer. Vai espalhar mais espaço para... Já não cabe todo mundo junto? Vai derrubar a parede? Para pensar junto? Às vezes, quer fazer um feijão para... Não tem muito espaço? Então, essas coisas aí é coisa de lá. Não é para enriquecer medo de ninguém, não. Agora, os povo daí só pensa dinheiro, 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 dinheiro. Uma hora vai cair e eu já estou vendo uns aí tombar. Está acontecendo. Está acontecendo. Está sim. Vai puxar capivara de todo mundo que você vai ver. É verdade. e trabalhar de uma forma que seja entendível para todo mundo, eu, particularmente, eu não consigo conceber as pessoas dizerem bem e mal, não por ação, não por aquilo, mas por uma... por defender uma doutrina que muitas das vezes ela nem conhece por inteiro, nem de uma, nem da outra. Olha, eu vou falar uma verdade. eu prefiro aceitar os meus erros, os meus vícios, que eu tomo uma cachaça de vassinha, eu fumo de vez em quando, eu como minha carne verde, aí na hora de me condenar, a minha capivara vai ser mais curta, porque eu nunca me fiz de santo. Agora, tem muito aí que se faz de santo, aí você vai vendo aí, você vai vendo, vai puxando, 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 tem mais coisa escondida e podre. E aí, o braseiro acende mais na hora de acertar as contas depois do desencarne. Eu não, eu já estou fodido mesmo. Isso, isso aí que você está vendo. Quer me condenar? Já estou condenado, já chega para me falar, tu é Exu, né? Ah, é, porque é Exu. Mas, dono, nas minhas atitudes de Exu, eu descarrego muita coisa que é, faço com que vocês deixem de ser podre em muitas coisas. Nos meus exemplos, da forma mais porca. Mas eu abro os ouvidos e os olhos de muita gente. Já teve gente que disse, coitais, vocês conversando aqui, ia matar a mulher. Voltou atrás e falou, não vou fazer isso. Axé. Todo mundo que escute essa nossa conversa está pensando em fazer uma besteira mais ou menos parecida com isso que não faça. Qualquer besteira que for fazer nessa vida é aqui que vai pagar. Então, cuidado, porque você vai se, não pode falar, né? vai se estrombicar. Eu falei isso para não ter que falar vai se foder, mas vai se foder, na verdade. É verdade. Literalmente é isso. A que se faz, a que se paga do seu jeito e depois ainda tem que pagar mais para entender que fez errado se não entendeu ainda. Mas parece criança. Parece criança que tem que errar. Tem que errar para poder falar que eu fiz errado. Faça certo desde a primeira vez, senão é você mesmo que vai pagar por isso. Verdade. É uma verdade que às vezes as pessoas, até mesmo que cultuam a espiritualidade, parece que esquecem em determinados momentos. É. Dono, falando bastante? Seu Tranca, obrigado. Seu quer falar mais alguma coisa que o senhor não falou, que a gente não conversou, o senhor fica à vontade. O povo cansa de eu e eu canso deles. Não, eu falo que tem que ser falado para ser pensado e num outro momento a gente vai esmiuçando mais essas conversas. Que o povo, na verdade, cansa. E eu não quero que canse. Eu quero que martele, martele, martele para falar assim, é nisso que eu estou errado. É isso, não estou aqui criticando ninguém, mas também não vou dar a face para aqueles que ficam chamando nós de errado. Porque do nosso jeito nós estamos fazendo o certo. Falei? Falou e falou bem falado, seu Tranca. Salve que eu tranco, salve que eu destranco. Salve. 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 Obrigado.